Fala galera! Esse é o 29º vídeo do canal Poeta Fantasma e a letra de hoje é Amar sem ser amado É complicado pensar em declarar seu amor quando a outra pessoa não sente o mesmo por você Então eu paro pra pensar se realmente vale a pena amar assim Eu pensando em você e você nem aí pra mim Refrão Amar sem ser amado é algo complicado, só serve pra machucar o coração Amar sem ser amado, um coração congelado, à espera de alguém que lhe dê calor Ele quer o seu amor, ele quer o seu calor, quer sentir o sabor do verdadeiro amor Amar sem ser amado, um sentimento errado, mas é o que eu sinto Fim do refrão Queria pensar mais com a cabeça do que com o coração Porque no quesito amor, ele quase nunca tem razão Depois tenho que me fazer de forte, quando na verdade só quero chorar Por amar alguém que nem sabe me enxergar Repete o refrão Amar sem ser amado é algo complicado, só serve pra machucar o coração Amar sem ser amado, um coração congelado, à espera de alguém que lhe dê calor Ele quer o seu amor, ele quer o seu calor, quer sentir o sabor do verdadeiro amor Amar sem ser amado, um sentimento errado, mas é o que eu sinto Fim do refrão Queria conhecer o amor, de forma diferente, que seja correspondido, e não esse que só Deixa meu coração partido, um sentimento mútuo, onde dois corações se unem formando um só Creio que algum dia possa encontrar essa magia Repete o refrão três vezes Amar sem ser amado, um coração congelado, à espera de alguém que lhe dê calor Ele quer o seu amor, ele quer o seu calor, quer sentir o sabor do verdadeiro amor Amar sem ser amado, um sentimento errado, mas é o que eu sinto Essa letra foi feita nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2015 E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma Se gostarem, deixem seu joinha e se inscrevam no canal Semana que vem tem mais vídeo, pessoal Tchau Tchau